Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Arte da Mena Heise. Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de como pintar tomates, tá? Eu já fiz um tomate, fiz as folhas que estão aqui no fundo para poder fazer o tomate aqui para vocês, tá? Aqui eu vou fazer uma folhinha para vocês verem como que eu faço, né? A folhinha do tomate, tá bom? Para você que é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Então, vem comigo para essa dica! Então, pessoal, eu vou iniciar fazendo uma folhinha, tá? Para vocês verem como que eu faço a folha. Tá bom? Hoje eu vou usar o verde grama, o verde oliva, o verde pistache, que eu gosto muito de usar, né? E também o verde pântano, tá bom? Então, bora lá começar, gente! Primeira coisa que eu vou fazer é ir com o verde grama, tá? O verde grama, eu vou fazer a divisória da minha folha, tá bom? Ó, aqui a divisória da minha folha e eu vou espalhar essa tinta. Gente, isso aqui é o tecido pé de galinha, tá? Ele é, sim, um tecido mais enrugadinho, tá? Mas ele também é muito bom para pintura, tá bom? Ó, aqui tem o detalhe do tomate, tá? Que eu não posso esquecer, né? Que é o talinho, né? A sépala do tomate, a gente chama de sépala, né? Aqui também tem uma partezinha. E aqui também, tá? Esse é o verde folha, tá, gente? Verde grama, tá? É um verde diferente, mas um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, eu fiz a divisória da minha folha, tá? Ó, faço a divisória da minha folha, jogo essa parte para cá, tá? E aqui, ó, eu venho de fora para dentro, ó. Tá vendo? E vou deixar a minha parte onde eu vou entrar com a luz, tá? Agora eu vou vir aqui com o meu verde pátano. Vou dar uma escurecidinha aqui, tá? Nessa parte da divisória da folha. E vou fazer também aqui, ó, aonde tem a sombra do tomate, tá? Aqui tem a sépala dele. Tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Para não tampar e não atrapalhar o meu risco, né? É bom a gente estar sempre atento a todos os detalhes, tá? É que eu venho aqui. Ó. Agora eu vou vir aqui. O meu verde oliva. Essa parte de cá, ó. A princípio nem parece que vai dar certo, né? Que tá tudo escuro. Mas o detalhe vai vir depois, tá? Quando essa folha já estiver seca. Enquanto a folha seca aqui... Eu vou... Fazer o tomate para vocês verem, tá? Eu vou pôr um pouquinho do pistache. Ó. Só um pouquinho aqui, ó. Que aqui... Essa folha tá fazendo sombra nessa. Então, essa parte aqui eu vou pôr um pouquinho mais clara, tá? Ó. Agora eu vou pôr um pouquinho. Aqui também. Ó. Já deu um... Já deu um aspecto de folha, né? Mas quando secar eu vou... Eu vou... Fazer... A luz dessa folha, tá? Ó. Agora... Eu vou fazer o tomate, tá bom? Vou fazer esse tomate daqui, tá? As mesmas cores que eu vou usar aqui, vocês podem usar para fazer os outros também, tá? Agora, se quiser fazer o tomate verde, aí a gente pode usar o verde pistache, né? O verde oliva e o... E o marfim, tá? Para a gente poder fazer o tomate verde, tá? Se quiser fazer ele verde... Esse aqui eu vou fazer ele vermelho mesmo, tá? Então, eu vou usar o vermelho tomate, pode ser o vermelho fogo também, tá? Tem que ser um vermelho um pouquinho mais claro que o vermelho escarlate, tá? Ou vermelho tomate ou vermelho fogo, tá bom? Eu vou pegar o vermelho, ó. E eu vou preencher esse tomate. Cuidado para não invadir a área da cesta, né? Eu tomo cuidado, tá? Para não invadir a área. E eu vou preencher o meu tomate, tá? Aqui, gente, ó. Na hora do preenchimento, não precisa ter dó de colocar tinta não, tá? Tem que ser bastante tinta, porque senão a gente não consegue tampar a trama do tecido. O importante na pintura é a gente tramar. Tramar é a gente tampar a trama do tecido, porque aí não fica nem um buraquinho e a sua pintura fica perfeita, tá? Ó, aqui tem uma sépala, né? Cuidado para não invadir a área das sépalas, tá? Aqui vocês até sabem por que eu deixei, né? Com certeza, quem já acompanha aí o canal, já sabe por que eu deixei essa parte sem preenchimento, ó. Vocês podem reparar que eu preenchi toda a trama do tecido, ó. Não tem nenhum buraquinho, tá vendo, ó? Aí a gente preenche em movimentos circulares, pra gente poder tampar toda a trama do tecido, tá? Agora eu vou pegar o meu, lá vem meu pincel, tá, gente? Vou pegar o amarelo, amarelo ouro. E vou fazer aqui, opa, o meu ponto, né? Ó, o meu ponto de luz, tá? Aí eu espalho bem essa tinta, intercalo ela no vermelho, tá? Só em volta, tá, gente? Ó, eu vou rodando o pincel, ó, que eu vou girando o meu pincel, ó. Ó, só em volta, tá? Aí eu vou, vou vir aqui, vou reforçar o amarelo, tá? Ó, só em volta. Eu vou intercalando esse amarelo, tá? Ó, como que já tá ficando bonito o nosso tomate, tá vendo? Vou lavar o meu pincel. E vou vir com a cor de sombra, tá? Primeiro eu vou usar o púrpura. E depois eu vou usar o ovinho, tá? O tomate, ele é um pouquinho parecido com a maçã, né? Só que o tomate a gente faz ele mais vermelho. E a maçã a gente põe os detalhes, né? E já o tomate, ó, a gente faz ele um pouquinho mais vermelhinho, né? Aqui é o púrpura, tá? Ó, o ovinho aqui também, ó. Ó. Enchei aqui também. Cuidado pra não invadir a área da cesta, né? Ó. Muito cuidado pra não invadir a área da cesta. Pouquinha tinta, tá? No meu pincel. Pouquinha tinta. Ó. Pouquinha tinta. Agora eu vou pegar um pincelzinho menor, tá? Que eu vou fazer a minha outra sombra com o vinho, tá? Aí eu quero pegar um pincelzinho menor, porque eu vou pegar menos tinta e vou passar numa parte menor dessa pintura, né? Ó, agora eu vou encontrar um pincelzinho menor. Bom, agora eu vou fazer o vinho. Ó, eu venho aqui pra reforçar, né? Porque eu quero esse tomate vermelhinho. Ó, aqui também, ó. Ovinho, tá, gente? Ó. Eu vou passar nessa parte, né? E nessa parte aqui onde eu quero mais escuro, que é a minha parte de sombra, né? Ó. E aqui eu já vou esfumaçando, tá? Ó. Tá vendo? Como é que tá ficando o tomate? Já ficou bem marcada a minha sombra, né? Agora eu vou... Pegar o meu rosa chá. Vou fazer... Uma... Primeira luz aqui, tá? Rosa chá, tá? Pra fazer a luz aqui nessa parte. Pode notar que já ficou um pouquinho mais claro, tá vendo? Eu vou lavar o meu pincel e vou fazer a... A séculazinha do meu tomatinho, tá? Eu vou... Aqui eu vou fazer a minha parte de luz. Com esse verde aqui, o i, tá? Ó. Eu quero destacar, né? Os pontos que estão aqui. As partes onde eu tenho a sombra, né? Por baixo. E vou completar com o pistache. Com o oliva, tá? Esse aqui é o oliva, gente. É tanto verde que a gente acaba confundindo. Ó. Da pintura a gente se... A gente confunde. Ó. Tinta para fora. E agora eu venho com o oliva. Eu vou tampar aqui porque eu vou vir com a cor mais clara aqui, né? Aí vai aparecer. Uma oliva, tá? Vou fazer uma... Uma pequena sombra aqui. Aqui. Com o verdinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. E vou fazer a sombra aqui, tá? No talinho. De um lado e do outro, ó. E aqui também um leizinho aqui, ó. Vou fazer uma sombra. E aqui eu vou... Só reforçar aqui pra mim... Fazer esse talinho... Essa parte aqui um pouquinho mais escuro, tá? Eu gosto sempre de tampar, gente. Porque... Tinta... Ela seca muito, muito fácil. Né? Se você deixar aberta... Você acaba estragando a sua tinta. Ó. Então, aqui eu venho com o marfim... E do outro lado também, ó. Aqui eu tenho uma luz, tá? Quando secar, a gente reforça. Não esqueçam disso, tá? Quando secar, a gente tem que... Retocar. Tinta para fora, tá? Tinta para fora, tá? A sécula do tomate parece uma estrelinha, né? Tinta para fora. E essa aqui também, agora, ó. Tá dando sombra na minha folha, ó. Depois que secar, gente, não esqueçam. Tá? De retocar. Aqui também tem a... A luz, né? A luz da sépala, ó. Ó. Enquanto a tinta está úmida, é difícil da gente conseguir o resultado, mas... Quando ela seca, a gente consegue, tá? Você vê que a gente... Põe a tinta e ela acaba sumindo, tá vendo? Colocar aqui de novo. Para destacar. Ó. Essa aqui já secou. Olha a diferença, tá vendo? Essa já secou e a gente consegue ver... O resultado, tá vendo? Ó. Essa aqui já está seca, ó. Olha a diferença, ó. Olha como é que é diferente. Agora, eu vou vir aqui na folha, ó. Eu ponho a tinta, ó. A largura do pincel, tá, gente? Ó. Pode observar aqui, ó. Eu faço a largura do pincel, ó. Ó. Pincel em pé. Eu faço a largura do pincel. Ó. E do outro lado é a mesma coisa, ó. Largura do pincel. Eu sempre gosto de fazer minhas folhas desta forma. Ó. Eu ponho a tinta para fora, ó. Largura do pincel, tá vendo? E aqui, como a gente tem a sombra desta parte aqui, esta parte aqui tem que ser mais clara um pouquinho, ó. Tá vendo? Eu vou iluminar esta parte aqui da folha, ó. Essa folha aqui está dobrada, tá, ó. Ela está dobrada, ó. Aqui eu faço assim, ó. Como se eu tivesse dando a dobrinha da folha e as nervurinhas, né? Como é que fica bonita a folha, tá vendo? Aqui eu vou esperar secar para retocar, né? Ó. E agora a gente vai reforçar essa luz do tomate. Vou pegar o meu pincel mais largo, tá? Vou vir com o branco. Vou pegar um pouquinho de tinta no pincel, ó. E vou dar batidinhas, ó. Eu pego mais um pouquinho, ó. Só para dar uma... Reforçada nessa luz também, ó. Só para reforçar essa luz, né? Repare que esse tomate aqui está mais escuro. Por quê? Essa parte aqui, gente, ó. Ela recebe mais sombra, né? Porque ela está do lado de cá. Essa parte de cá, ela já recebe mais luz e ela fica um pouquinho mais clara, tá? E tem menos... Tem mais... Tem mais claridade. Tá vendo, ó? Aqui também eu vou fazer a parte de luz dessa folha, ó. Quando seca, fica bem mais fácil para a gente poder fazer, tá vendo? Depois que a pintura seca, tá? Aí a gente consegue... Ter o resultado na pintura, né? Aqui eu vou pegar o branco, passar um pouquinho aqui, ó. Não vou espalhar, porque senão vai ficar rosa, tá? Ó. Então tá aí, gente, o tomate pintado, tá? Depois eu vou trazer o vídeo de cesta para vocês, tá? Dessa cestinha, vou terminar de fazer o tomate e vou trazer para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa dica de hoje. Para você que é novo no canal, não esqueça de se inscrever. E ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal, tá? Não esqueçam de deixar o like, tá, gente? Para fortalecer ainda mais o canal. E deixe um comentário aí, falando se vocês gostaram ou não dessa pintura de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!